Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Oliveira e vamos fazer a segunda parte do vídeo do Willa Bonner. Bom pessoal, é o seguinte, estou fazendo a segunda parte desse vídeo que eu fiz agora há pouco, falando sobre o vídeo que o Willa Bonner gravou e depois eu fui pesquisar. O cara, pô Willa, tanto que eu defendi você, tanto que eu apoiei você, você só aprendeu depois do quarto vídeo. Eu fui pesquisar nos vídeos que você tem no YouTube, Willa Bonner, você tem quatro vídeos, tudo com o celular em pé assim. Aliás, eu vou gravar aqui o áudio no meu celular, porque é o seguinte, é muito barulheiro aqui, o Vizinho tocando música ali, então assim, do jeito que o YouTube tá, né, o cara tá tocando música lá no inferno ali pra cima e ele começa a cobrar direitos autorais das músicas do fulano, de tal, do forró lá dos infernos lá, começa a cobrar de mim direitos autorais, né. E ainda não inventaram um gravador que capte só o meu áudio aqui, por isso mesmo que eu tô gravando aqui no iPhone, pra tentar separar e tirar um pouco do barulho. Peço desculpa a vocês se tiver muito barulho e tal, mas não tem como evitar porque ainda não inventaram um microfone que pega apenas um áudio só, não pega nada em volta, não é isso? Então é o seguinte, como eu havia, eu tava falando aqui sobre o Willa Bonner, depois que eu fiz um vídeo elogiando o cara, tal, é assim que grava, é assim que faz, tal, claro que eu já deveria ter feito esse vídeo bem primeiro que ele, né. Mas assim, eu fui ver, o Willa tem quatro vídeos gravados com o celular em pé. O Willa Bonner, você só aprendeu depois do quarto vídeo? Pelo amor de Deus! Eu não sou formado em jornalismo, tecnologia, não sou formado em nada, mas desde o meu primeiro telefone, do meu primeiro iPhone, que eu sei que gravar tem que ser na horizontal e não na vertical. Tem vídeo do homem arrumando a gravata, tem vídeo dele se arrumando, se pinteando e tal, pra entrar no jornal, mas os vídeos tudo com o celular de pé. E só depois do quarto vídeo, Willa, ô meu, tanto que eu defendi você, cara, aí você vai, entra no Jornal Nacional e vai e coloca. Tudo bem, é porque a gente já tá cansado, né, a gente tá cansado de vídeo em pé, a gente não aguenta mais, né, tudo bem, você aprendeu, só que eu não precisava aprender. Meu primeiro vídeo foi gravado com o celular na horizontal, tá? Então, mais uma vez aí, pra quem ainda grava com o celular de pé, pelo amor de Deus, gente, o vídeo de vocês vai passar no Facebook, vai passar no Instagram, vai passar no YouTube, vai passar nas TVs, nas 20 polegadas, 40, 69 polegadas, então, pelo amor de Deus, grava o vídeo na horizontal, gente, deixam de ser, eu não posso falar palavrão aqui, porque o YouTube tá muito chato, o ano de 2017, o YouTube andou arregaçando, meio mundo, excluindo o canal de muita gente famosa aí, o cara que tinha 10 milhões de inscritos, 9 milhões de inscritos, o YouTube excluiu o canal, tá desmonetizando os canais, então, assim, pra eu que sou pequeno, se eu falar um palavrãozinho assim, os caras grandes aí, o Felipe Neto, o Nando Moura, os caras falam palavrão pra caramba, os caras amam todo mundo aí, sabe? E a gente não pode falar, a gente tem que ficar na boa, porque, assim, né, esses caras aí, os caras tem muita visualização, então, pode ser que dê muito dinheiro pra YouTube, né, e os caras ganham muito dinheiro, são podres de rico, e a gente que é pobre, que não ganha um centavo, depois, próximo vídeo daqui de 2018, eu vou falar sobre o YouTube, né, porque eu tenho quase 500 dólares pra receber e eu nunca recebi um centavo, quer dizer, eu tenho até um vídeo, você pode clicar aqui, não sei se é aqui ou é aqui, acho que é aqui, aqui no card, passando aqui, você pode ir em prelist, eu tenho um vídeo que eu tenho, que eu falo que eu tenho 470 dólares pra receber, e o Google, o Google AdSense com o YouTube só enxerga 30 dólares, e eu nunca consigo receber o meu primeiro salário, né, o meu primeiro pagamento. Então, gente, pelo amor de Deus, YouTube dá uma chance aí, com um centavo, às vezes, eu tenho um vídeo de 40 mil, eu já até saí do assunto do Ilha Bonde, mas já que eu tô no assunto, vamos falar, vamos falar de YouTube, vamos falar de vídeo, vamos falar de gravação. Então, eu tenho um vídeo de 40 mil visualizações de 2013, e tava tendo visualizações até um dia desses aí, até um mês passado. Dizem que, desde os YouTubes famosão aí, que agora, novembro, dezembro, entrou 10 mil pessoas, 10 mil funcionários no YouTube e começou a vasculhar tudo, começou a varrer tudo, 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 tudo que tem de sujeira, né, o robôzinho que não dava conta, os caras humanos começaram a excluir tudo. O meu vídeo, que eu falo de iPad, né, tem um outro também que eu falo de iPhone, que tem um que tem 260 mil, chegava a dar, tipo, um dólar por dia, mais ou menos, né, o outro de 40 mil dava 50 centavos e um dólar por dia, e eu vi que esses vídeos estavam muito bons, né, os outros que eu gravo, tipo, eu fiz de setembro pra cá, eu fiz 20 vídeos. Então, assim, esses vídeos não teve muitas visualizações, e os vídeos de 2013, 2014, 2015, continuam bombando, dando quase mil visualizações por semana, então eu ganhava um bom dinheiro. Aí só tinha um único anúncio, e um deles, né, o outro eu não mexei, porque o outro era a menos de 15 minutos. Então, o que tinha mais de 15 minutos, e eu falei, bom, esse vídeo é o único que tá dando dinheiro, porque os outros não dão um centavo? Então, eu falei, esse vídeo é o único que tá dando dinheiro, o pessoal não para de assistir, então eu vou jogar mais anúncios. Peguei e coloquei mais dois anúncios num vídeo de 16 minutos. Sabe o que que aconteceu? O YouTube foi lá e tirou minha monetização. Eu tenho três vídeos que eu não ganho uns centavos. E eu tô deixando passar um pouco, até tirei a monetização, mas parece que eles não me avisaram nada ainda, eu acho que não pesquisaram ainda, porque teve uma vez que eles falaram que eu não tinha condições de... Aliás, os anunciantes não queriam anunciar no meu vídeo, porque tinha, sabe, conotação sexual, não sei o quê, o vídeo não se adequava. E pra isso, pra você fazer uma verificação manual, teria que ter mil visualizações por semana. Como que um YouTube pequeno, um YouTube que tem menos de mil inscritos, vai ter mil visualizações por semana, pelo amor de Deus. Então, assim, é muito difícil você ganhar algum dinheiro com o YouTube, só mesmo pra quem faz muita baboseira, né, muita porcaria, porque o pessoal gosta de muita palhaçada, muita baboseira e pouco conteúdo. Então, assim, o YouTube vai lá e coloca os caras na busca, coloca os caras em primeiro lugar, tal, né, porque o cara tá dando muitas visualizações. O cara faz um vídeo agora, tem um milhão de visualizações em um dia, então dá muito resultado. Então, assim, pra quem... Eu fiz um vídeo, o último vídeo eu fiz no dia 10 de dezembro, eu tenho 50 visualizações. Pelo amor de Deus, ajude aí, pessoal, vamos aí, vamos curtir, vamos se inscrever no canal, dá uma força pra mim, pelo amor de Deus. Eu tô com o meu primeiro salário pra receber, desde 2009 até hoje eu nunca recebi. Então, assim, quero que vocês me ajudem aí, dê uma força pra mim, pelo amor de Deus, porque eu preciso de seguir, eu tô até desempregado, vivendo a pena, tentando pegar o meu primeiro salário, né, com o YouTube, e acontece isso. Meus vídeos que tava dando dinheiro, o YouTube foi lá e desmonetizou. Vou até fazer um vídeo sobre isso, vou colocar já na semana que vem, falando sobre isso. E agora em 2018, parece que a coisa, o bicho vai pegar, porque 2017, de novembro, de outubro pra cá, começou o YouTube excluir canais, canais americanos, canais brasileiros, muitos canais foram excluídos, foram deletados, né, claro, violaram as regras do YouTube, né, mas, claro, canal de 10 milhões de inscritos, pelo amor de Deus, né. Então, assim, eu tô de boa aqui, de boa sim, né, eu espero estar de boa, né, espero que o meu canal cresça, entendeu, como todo mundo fala palavrões em todos os seus vídeos, eu prefiro ficar na minha e fazer a coisa certa, espero fazer as coisas certas. Eu já violei muito as diretrizes no passado, mas hoje eu sou um cara sério e quero fazer tudo certinho, então espero que esses vídeos sejam de exemplo pra quem faz muita bobeira, muita palhaçada, né, porque o YouTube é uma plataforma séria, né. Então, assim, vamos trabalhar certinho. Só que o YouTube deveria ver o nosso lado também, a gente se esforça pra fazer vídeo, criar conteúdo, pra editar, pra postar, depois de postar, ainda vai editar lá, ainda vai fazer monetização, no final ele acha que os anunciantes, não, o vídeo não é adequado pros anunciantes e vai tirar nossa monetização e nosso trabalho foi por água abaixo. É isso aí, pessoal. Então, se você gostou desse vídeo aí, se ajudou em alguma coisa pra você, deixa o seu like, deixa o seu comentário, assina o canal, pelo amor de Deus, gente, assina o canal, vamos chegar a mil inscritos, eu falei, pedi pra vocês assinarem, porque eu queria, pelo menos, bater a meta de mil inscritos até o Natal, não foi possível, porque eu consegui cinco inscritos depois de setembro pra cá até hoje, pelo amor de Deus, eu consegui cinco inscritos, né, então dá uma força aí, vamos ajudar, pessoal. Não custa nada, você não paga um centavo, gente, pelo amor de Deus, você não custa seu dedo, não dói o seu dedo, não causa nada, você não gasta um centavo, você não perde tempo, já que você tá no vídeo, se você gostou, assina o canal, você pode ter algum vídeo que sirva pra você em alguma coisa, beleza aí, pessoal? Então, esse foi o vídeo, eu espero que, comecei a falar do Willa Boni, né, mas o próximo vídeo, o assunto vai ser esse aí, do YouTube, né, mas sobre o Willa Boni ainda, Willa, pelo amor de Deus, né, apoiei muito você, mas depois que eu vi os seus quatro vídeos, vou até colocar aqui, um em cada lado aqui, pra, não faça mais isso, Willa, dê exemplo também, mas você só foi ver o exemplo depois de quatro erros, né, mas fica a dica aí, né, sempre é válida, né, nunca é tarde pra gente reconhecer o erro, né, mas é isso aí, vamos gravar horizontal, beleza aí? Assina o canal, por gentileza, valeu, muito obrigado, tchau e fui, e é, é nóis, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?